E aí pessoal, começando aqui o vídeo de unboxing do DVD de Dragon Ball Z Lá, um dos primeiros filmes, né, Dragon Ball Z lançados Devolvam-me Gohan, aí o pequeno Gohan poderá salvar a terra Esse filme aqui, ele foi lançado há muito tempo no Brasil, aqui ó, lançado pela Imagem Filmes Ele é oficial mesmo, eu digo isso oficial porque Existem vários DVDs de Dragon Ball lançados, né, com procedência suspeita que não eram originais Era o famoso pirata original, mas esse é original sim Esse DVD, ele é raro, mas eu encontrei por um milagre na Amazon, ele por apenas R$14,90 Super barato Tem uma olhada na capa aqui, ó, clássico Gohan, né Criança com a roupinha, Piccolo, Goku, Titi Esse DVD aqui, ele tem uma capa com outra arte, mas sinceramente essa aqui eu acho que ainda fica mais legal A outra arte da capa tem o vilão Galick Jr., vocês vão ver aí E aqui atrás a famosa zona mortal, né, que é como o filme se chama aqui nos Estados Unidos O Shenlong aqui, bem interessante Ó a lombada Deixa eu abrir aqui Devolvam-me Gohan Pena que a Imagen Filmes não lançou todos os filmes, né, Dragon Ball Z Ah, esse DVD é antigo, viu, galera, de 2006 foi lançado no Brasil, faz muito tempo Pelo menos ele tem extra, né, galeria de fotos Olha aqui atrás, que legal, ó Aí Gohan, o dragãozinho, hein O dinossaurinho, quer dizer, a sinopse Aqui, Goku, Piccolo É engraçado que esse DVD na época é mais difícil Não fazia a menor questão de botar o áudio em japonês Só tem áudio em português E não tem legendas Eu estranho, mas esse DVD aqui realmente É lançamento oficial Dá pra você ver por essas coisas aqui Esses créditos aqui, ó Essas coisas aqui, você vê que é lançamento original, né Não é um DVD pirata Arte do disco Muito legal É o mesmo da capa, né E aí, se eu queria que tivesse mais filmes Dragon Ball lançados oficialmente aqui, né Mas é isso aí, galera Veja o menu agora Deixa o like, se inscreva no canal e valeu Vim acorrendo, encontrar um moço Como eu... Vim acorrendo, encontrar um moço Como... Vim... 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 Vim...